Vamos chamar inicialmente a representante do músico, companheiro Matadil Selecino de Paula, a Maria Rufina, para receber das mãos do presidente do clube de Três e Maia, Sr. Pira. A minha esposa, Carmen Carneiro Pedroso, para entregar ao Sr. Benício o diploma da dupla Carlito e Baldo. Muito obrigado. Muito obrigado. Salve, Jesus Santos. Querido senhor Antonino, faça a entrega ao Alcides deste destaque do músico. Obrigado. Obrigado, Salvador. Obrigado. Quem vai com Deus? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador. Abertura 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 Amém. Amém.